Não, fora que tem outras coisas, igual esse aqui, ó, tem o... Esse aqui meu irmão comprou pra mim, lá na Irlanda, casaco da Genji, pô. Muito hype, velho. College da Genji, tá ligado? Ele tava na loja, ele tava vendendo uma loja, velho. Porque a Genji tava... É, porque a Genji tinha parceria com a Puma, né? Aí por causa disso, várias lojas Puma do mundo inteiro tinham umas camisas da Genji aleatórias, assim, do nada, tá ligado? Que bom. Inclusive, tipo assim, a camisa da Genji que eu comprei e dei pro Duduz, ela... Eu achei na loja da Puma, na Coreia, assim, tava na loja lá, tinha lá a camisa da Genji, comprei. Começou o drafting, vambora! Vambora, vambora! Calista, hein? Leitinho online, hein? Eu falei ontem, lembra? Que os times estavam meio que ignorando Calista? Tirando esses times, tirando alguns times os melhores, assim, né? Saudade da mano, Leitinho. Quem tá com saudade do Leitinho falar? Eu... Eu... Isso, Koki First? Não, não foi Koki First Pick. Ah, Calista, não teve Calista, não. Pô. Nossa, Alistar, JTG. Se ficou Alistar aqui, já ganhou o draft. Capou, né? Alistar over Hell. Nossa, deu Hell, é bizarro. Tô achando Hell muito fraco, velho. O chat pediu... Eza, eu quero Leitinho, eu quero Leitinho. Seu chat. Seu chat. Seu chat. Seu chat. Gente, essa série, eu acho JDG favorita, mas a FPX não é pouca bosta, não. É, eu concordo com ele. É. Obrigado na FPX. Seu chat. Seu chat. Obrigado, senhores. O jogo é jogado. É muita bosta. É muita bosta. O problema é essa Tristana, a Tristana é chata. É, a Tristana é muito forte já. É, já. Tipo assim... Mano, o draft que tem Tristana, é difícil eu virar e falar, ah, esse time tomou ultdraft. Sim. É muito difícil. Os caras que tem Tristana, eu não consigo, eu não tenho coragem de falar que eles tomaram ultdraft, tá ligado? Tô contigo nessa, meu dog. Né? Tem que ter, mano. Eu só acho que assim, o único jeito de você tomar ultdraft com Tristana é você pegar a Tristana e você fazer full AD, onde a Tristana vai dar dano, mas os outros campeões AD não vai dar dano. Sei lá, tipo, Tristana, Lissin, Renekton e Kalista, tá ligado? Aí, tipo assim, os caras vão buildar armor, a Tristana vai ter DPS porque ela vai fechar a Dominique, vai fazer as paradas e tal. Agora, sei lá, o Renekton e o Lissin não vão dar dano, tá ligado? Eu acho que assim, é o único jeito que eu vejo Tristana fazer um draft merda com a Tristana. Papo reto. Sabe muito. Lili é muito bom contra Alistar, tá? Quem escala mais core com a Tristana? Tristana, guys. Core não escala bem, tanto também é sinal. É bom contra Alistar, peraí, eu falei sem pensar muito. Pô, porque é o Flandry que tá jogando, né? Não sei se eu gosto disso. O que você tem a dizer, Henrique? É, eu acho ele ruim, ele tá fraco também, mas... Cara, eu acho que a JDG é mais fácil ganhar... É porque o Sheer lá é melhor que o Flandry. Mas talvez é melhor, mano, o Flandry tentar entrar num ritmo legal e conseguir jogar... Hum, Nidalee aqui sem setup nenhum, tá? Isso também é essa Nidalee aqui. Isso também é essa Nidalee, sim, você também não. É mais fácil jogar com o Flandry, talvez... Com ele tendo malícia e tal, e ele pegando um pouquinho mais de ritmo de jogo, tá ligado? Aham. Pô, não gosto dessa Nidalee, velho. Ele também não gosta não. Mas a JDG é o time melhor, né, velho? Normal fight aqui é tudo bem. Carne tá bando, tá, né? Carne é bom no Redside. Foi bom pro Redside. Narzinho. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ó, a Lilia, ela vai passar um pouquinho de aperto que a Zery vai ter Clins. Tá. A Tristana consegue pular. Tá. Sempre depois de tomar... Na hora de tomar o... É muito tempo pra Tristana responder o CC, né? Não é um CC insta. Mas os caras tem caçante ainda, né? O Riquet, o maior perdedor do Pento da Terra. É. Agora, a Lilia bate bem um milisa assim, tipo caçante, Alistar, né? Aham. O foda que a Alistar consegue tirar o ult dela e tal, mas assim... Ela vai estar sempre dando um danozinho chato no... No Alistar. É porque essa Lilia de hoje tá diferente da Lilia que tinha nos patches anteriores, que era meio tanque, né? Essa Lilia agora é muito dano, cara. Eu... Eu gostava mais de jogar com a Lilia meio tanque, sabe? Ah... Sendo sincero... Tá bom. Dá pra jogar com os dois ainda, mas tipo... É mais... É mais do draft, sabe? Tipo... Como os caras querem jogar no draft mesmo. Né? Ah, então. Porque hoje estão fazendo os dois... As duas... Os dois itens de Burning, né? Aham. Eu gostava muito... Dá pra dizer as duas Mutes. É. Eu gostava muito da Lilia e você fazer, sei lá... Liandre, Zonias... E às vezes... E você tem uma Mercury, por exemplo. Aham. É forte. Dependendo... Nossa, cara. Ela fica tipo assim, tanque pra caralho. Ela tem armor, ela tem MR, ela tem vida. Enche o saco. É muito desportável esse tempo. Ela tem um dano constante, né? Tem DPS. Ela cura pra caralho. Tinha uma Lilia do ano passado também que você fazia Rod of Ages, lembra? Lembro. Ela curava muito, velho. Nossa, ela curava muito. Então, pra esse jogo, eu acho que o Milky Way vai fazer o máximo de dano possível mesmo. Fuder medizão, tá ligado? Não sei se contra ele ali pode ser até bom, mas o resto ali, sei lá. Por que o Saras não aparece competitivo? Tá aparecendo bastante, mas agora ele deu uma sumida porque tá ruim, cara. As matchup do mid estão tudo ruim pra ele e, tipo, o Meta não pede esses bonecos assim, tá ligado? O Meta tá pedindo mais control mage e um jogo mais delicadinho, assim. Saras é porra luta. O cara perguntou, Abissal na Lilia é viagem? Não, não é. Dependendo do jogo. Não é. No jogo dá pra fazer. É. Cara, aquela build do Azirtank, tá ligado? Você fazia na Lilia e funcionava legal também. Você fazia, às vezes, Leandre cria fendas, Frozen Heart e Abissal. Pô, ela ficava forte. Só que eu acho que o Zonyas é um item que dá muito mais valor pra ela. Então, o Zonyas é muito forte pra ela. Você tem um combinho de dar, mano, flash Q no meio de todo mundo erra em Zonyas. E você faz isso, velho, no intervalo... Perguntaram no Cabeza Vermelha se a Alistar é bom contra a Lilia, guys. Lilia é ruim contra todo o champion que é hard engage, velho. Sim, Nautilus, Alistar, então sim. É bom. É porque, assim, eu gosto de jogar dela contra a Mili, tá ligado? Sim. O ponto é que ela é ruim contra CC Point Click, tá ligado? É muito ruim pra ela jogar. Isso, é. É, acho que esse é o ponto mesmo. Contra CC Point Click. Contra, sei lá, a âncora do Nautilus, é bem de boa ela lidar. Porque ela tem muito Move Speed, né? É, o problema é útil. É uma boneca que aperta um botão e ela tá no Knock Up. É, só que a Lilia tem uma parada também. A fight ideal pra ela é sempre bom ela tá vindo de conseguir ter estacado o Move Speed, né? Por início da fight. Ou, assim, a fight ter começado a rolar e ela não foi o foco e ela está com o Move Speed. Nossa, aqui o Kanavi já ganhou o jogo, será? Será, velho? Mano, eu ia falar. Cara, Nidalee eu tô achando o maior fraude, porém... Aí, o Kanavi de Nidalee. Quando é Canyon, Kanavi... Não tem como, os caras são muito diferentes, viu? Tem outro cara também, Shun. Canyon, Kanavi e Shun. Esses três caras de Nidalee... É, o Shun de Nidalee é insano, velho. É, tio. Eita, Milk. Acabou o jogo. Beleza. Acabou. Kanavi acabou o jogo. Acabou o jogo. Beleza, Kanavi. Beleza, Kanavi. Beleza, Kanavi. Beleza, Kanavi. Beleza, Kanavi. Calma, Kanavizinho. Sabe um monte de Legends. Meu Pitbull. É. Sholohu vai matar os dois, não? Morreu também. Ele vai ter Q. Beleza, Kanavi. Só acabou o jogo. É, o Narp ganhou duas kills. Fica chato com o cara no top agora. Com a Sante. Saren já é um porre. Com o cara apidado ainda. O moleque já morreu duas vezes em 3-min. O mid da FPX tá desculacho, né? O mano quer. Ele não tá querendo nada. Ele não tá querendo nada. Narnzinho de rei trinta na maça com a Sante. Amassa. Amassa firme. O Planet se ferrou firme aqui. O jogo não tá tão acabado assim, não. Ele começa a mexer pelo top. Mas o que o Kanavi fez aqui no começo do jogo foi coisa de maluco. O nome do cara é cuidado e meteu essas. Ele é uma piada. Mas eu li. Mas eu li. É ó. É ó. É ó. Três kills. O Narp tá meio grande demais agora, né? Tá. Tá meio potente o nome. Mas eu li. Não, não. É ó. 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 legal. 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 Oh. Enquanto isso, o matchup do top tá isolado. Tá isolado. O Canave não tá indo lá. Tá. O Nazinho tá como? Tá como? Só atacando o bumerangue. Será que vai dar leitinho, rapaziada? Os Eletristani escalam muito. Escalam muito mesmo. Vamos ver. É verdade, hein. Ergap. A gente não citou isso. Sim. Escalam muito. O SK da JD é bizarro, não? É, bizarro. Mas o mid game ali de dois itens ali de cor que é Z, o NAR e tal, eu achei legal também. Como é a comunicação do time chinês que fala que tem coreano, cara, eu acho que o Ruler deve saber falar chinês, não? Você sabe? Cara, ele foi ano passado pra lá. Não deve tá falando tanto chinês assim já não. Mas já deve tá falando um pouquinho já. Ele já tá tipo um ano e meio, já deve tá entendendo algumas coisas. É. Deve ter aprendido bastante já. Mas assim, não deve tá igual o Ruky, igual o Duimbi, né? Sim. Porém, o Kanavi, ele tá lá na China já tem uns quatro anos, velho. Sei lá, tem muito tempo. Então, o Kanavi pode traduzir muita coisa pra ele, velho. Sim. Umas coisinhas no meio do jogo, né? Tipo assim, às vezes um cara fala uma coisa... Sei lá, o cara falou uma parada lá em... O cara falou em chinês assim, é... É... A parada que os caras... É, não, acho que assim, a parada é exatamente... Rolando, é comum, é comum. Acontece no Brasil, é comum, é comum. Entendi que sim. Não, só falando que assim, eu acho que tem coisas que... Essas coisas bobas, tipo assim... TP, o cara vai dar TP, vou dar B, acho que ele deu B. Sim, é fácil. Essas coisas o cara aprende, tá ligado? Aham. O cara aprende. Eu tô falando quando o cara realmente tem que falar uma coisa mais profunda, mais elaborar no meio do jogo... O Kanavi fala, não. As vezes o Kanavi pode traduzir, tá ligado? Tipo assim, as vezes o cara pode virar e falar... Gente, é... É... Sei lá... Se eu conseguir... Tipo assim, uma parada assim... Se eu conseguir fechar esse item antes do outro cara fechar tal item, tá ligado? Uma parada cheia de condição assim, uma coisa mais elaborada... Eu acho que a gente tem que fightar, né? Ó, falando bem agora. Em mesma situação assim, os caras aprendem a falar tipo assim... Os caras aprendem a falar de um jeito tipo assim... Se eu, Infinity Edge... O cara fala meio assim, né? Se eu, Infinity Edge... Antes... Zere... É... Zere... Sei lá... Comunicação aqui no BR, comunicação de inglês e coreano também é bem simples. Eles usam palavras-chave, né? Famosas keywords. É, exatamente, mano. Touch... Sim, tu não tem que falar... Help... Need help this way, esse tipo de coisa. É, tu não tem que dar uma palestra. Tu não tem que fazer um TED Talks em inglês, né? Tu tem que só comunicar, velho. Você tem que falar algo e o cara entender. Se você virar e falar... Peraí... Se você virar e falar... Pô, Nidalee too strong... Nidalee strong... Nidalee strong, don't fight. Nidalee strong, né? Peraí, cara. Se você fala uma parada assim e o cara entende... Pô, Nidalee tá forte, não vamos lutar aqui. É isso. O que você acha da Nidalee mid-game? Cara, Nidalee mid-game é tipo... Depende de como vai ser o early dela. Geralmente é um champion ok, mano. Ela... Se ela consegue snowballar o early, ela consegue fazer muito no mid. Basicamente. Se ela tem um early game ruim... Ela joga mal. O mid-mid late game. Varia muito de jogo pra jogo. Depende de composição também. Se a companhia dela botar pra poke. O cara falou aqui, ó... Foda é quando os caras tem que falar em chinês. Que a Julia disse que não tava pronta pra algo sério agora. E uma semana depois apareceu namorando alguém. Mano, isso foi muito específico. Tá tudo bem, cara? Foi bem específico. Foi bem específico, né? Família. O Faker sabe falar inglês? Provavelmente não, cara. Eu não conhecia um coreano ainda falando inglês. Tipo, jogador personal no caso. Tá tudo bem? Não. Não. Esse flash do EZ foi feio, doggy. Outro chat sempre vai julgar. É necessário. O Croc... Guys, inglês fluente, guys. Inglês fluente, guys. Inglês fluente. Não o inglês das ruas. O Croc não é fluente inglês, pelo amor de Deus. Não, o Croc tem inglês nice, velho. Ele tem nice, mas não é fluente. Eu falei fluente. Ah, fluente... Acho que... Ah, mano... O jogador eu não conheci, não. O jogador eu não conheci, não. Tá na lista? Entende, cara. O que você vê como inglês fluente, né? Tipo... Ué, inglês fluente é o cara saber, sei lá, fazer uma entrevista sem gaguejar o inglês, saber se comunicar dentro e fora de jogo com as pessoas de maneira saudável e clara. É... Eu vejo se tu é fluente numa... Isso pra mim isso é fluente. Mas assim... É óbvio que o inglês do Croc é bom pra jogar pro Brasil, tá ligado? Tô falando isso também. E resto... Nossa, o JDG tá passando pura furos aqui, hein? Ah, pai, vai ganhar essa porra. Não, first, break, mid, nem existe isso, velho. Bizarro. Acho que acabou o jogo, gente. Tipo assim... JDG... É... É... Eu acho que ele falou falar na lista, tinha inglês clean. O inglês falar na lista era clean. Eu ia falar assim, eu acho que inglês fluente, um idioma... Quando você é fluente num idioma, quando você consegue... Cara, trocar uma ideia, desabafar naquele idioma, sacou? Se for preciso. Acer e sua bolha. O cara me chamou de Acer e falou que eu tô numa bolha porque eu dei uma opinião sobre fluente em inglês, aí que é isso. Tá ligado? Tipo assim, quando o cara consegue dar uma desabafada em inglês... Eita! Ih! Quase, hein! Tá sem flecha, cê vagabundo! Mano, o Deokidan... Nossa, o Huller é muito craque, né, velho? Já morreu, já, o Deokidan aqui. Pô, tu quer morrer pra Zery aí, o Deokidan? Morre pra Alistar, pô! Vai pra ele, velho! Era pra pular, era pra cair nos peitos do Alistar ali, pra morrer pra ele, em vez de morrer pra Zery, né? Fica tranquilo aí, Acer, mais velho, certo? Vê marca de computador, né? Mas cê entendeu o que eu falei da parada de ser, pô, tu conseguiu desabafar? Não, com certeza, mas... Isso. E o nativo é quando o cara fala, pô, cleanzão, né? Cara é clean, cara é clean. O Flanarista era clean, o Flanarista era perto de nativo, velho, papo reto. É um dos melhores ingleses que eu já vi aqui, meu. Acho que ele já morou no Z um tempo antes também. Acho que de todos os coreanos que eu lembro daqui, acho que do Flanarista era o inglês mais insano, velho. Já DG tá bem melhor esse split, cê acha, Dog? Eu acho que o Sheetor já é melhor que o Flander, mano. Mas o Flander é melhor que ele não. Ah, tá sim, ele tá na Cloud9, se eu não me engano. E o Coach Seal também, o do Coach Seal é nativo também. Ele morou na... Ele morou muito tempo na... Acho que Nova Zelândia e Austrália. Aham. O Dua Lê, quando ele tava aqui, não era tão bom igual ficou depois, né? Esse aí mesmo, Thiago, tá certinho. Não, acho que o Coach Seal, ele estudou antes dele trabalhar com LOL, ele estudou em algum time, em algum... Mas cê sabe que o Seal não é coreano, né? Ele... É, não é não? Não. Não é isso, ele é... Eu não sei... Ah, o Chate falou, ele é australiano. Isso, ele é australiano, é isso mesmo. Eu sabia que ele não era coreano, não sabia que ele era australiano. É, ele teve criação lá e tal, mas ele... E o que? Caraca, tem pesão do Shao Lao Hu, hein? Ih, ó. Será que tem gameplay effects? Acho que tá difícil. Mas eu acho que ele morou... Então, ele nasceu na Austrália... É porque ele falou isso comigo na entrevista. Não, não, ele nasceu na Coreia. Ah, nasceu na Austrália. Nasceu na Austrália mesmo. Ué, no LinkedIn tá falando que ele nasceu na Coreia. Não, tá aqui. Ah, contra... Ah, isso mesmo. Ah, eu viajei, viajei. Eu vi o Nacionalidade ali é... É região, né? Esse Nacionalidade. Aham. É, ele nasceu na Coreia, criado na Coreia, mas ele estudou na Austrália, né? Eu acho que ele fez faculdade até na Austrália, sacou? Sim. Ó, XT no chat. Salve, XTzão. Como tão ainda aí? Clarissa tá na Cloud9, tá na Shopify. Levou o bivói pra lá, né? É o bivói. É o bivói. É o bivói. Jogão aqui até agora, hein, Lecate? Nossa, a JDG tá... É lecoreana, lecoreana. Jogão, mas... Acho que já acabou, velho. Já acabou, já acabou. Já acabou, já acabou. É um time muito bom, velho. Fora que o Leitinho tá tentando, tá ligado? Mano, a JDG é igual a Laude quando a galera tá jogando mal, essa JDG. Enquanto a Laude, enquanto o robô tá jogando mal, o Crocs tá jogando mal, etc. Não importa o que aconteça. Se o Root pegou 2k na frente, acabou. Tá ligado? A Laude aqui é assim. E lá é assim. Não importa como tá o jogo. O Ruller pegou 2k na frente, acabou o jogo. Tá ligado? O Ruller tá 1k e meio na frente, velho. O jogo já... O bivói... O bivói não pode jogar... Ele é banido de LCK e LPL, guys. Por conta de account sharing. Ele é banido de LCK LPL? É... Por que você acha que ele não tá nenhuma liderança? É, pô. Se você verão, ele é banido. Por que ele... Porque ele é ruim, pô. Pra jogar na Liga 3k. Não, não. Não, não. Ele é banido. É, como assim? Deve ser... Deve ser... Deve ser... Deve ser... Deve ser... Deve ser... Abdagazes. É que o Ruller... Por que o rooty não tá jogando uma conta na Liga 1-2k? Então Waziz? Ué? Eu vou saber? Eu só sei que o bivói é banido. Não, pô... Como assim? Eu acho que... Eu acho que o bivói é uma másomné... É a parte do rooty, velho. Tô errado? O que vocês acham chat? Mano, que isso. O трудy é pior que o bivói, tá maluco. Não, acho que é não. Mano, eu tava achando que esse nariz ia fazer muito mais... Ih, que é isso? Ih, a gol! Fala pra dar bem no meio do nada, filho. Tô louco. Não, o Ruth jogou no time chumbado lá na LCK e foi muito mal mesmo. Mas assim, é aquela coisa que eu falo, gente. Uma coisa aí bem no Brasil, outra coisa aí bem na LCK. A gente fala direto, pô. Esse cara, sei lá, esse carry, ele é coreano, né? Qual a certeza que ele é coreano? Acho que ele é também. É esse midi. Ah não, ah não. Tem o Deokidan e o Life. O Deokidan. O Deokidan... Mano, olha o Stomp passando nesse bot, é impossível o cacete de jogar essa lander aí. Cacete, tomando um cacete, filho. O Deokidan teve um split insano da LCK. Aí o Deokidan depois virou um meme, afundou aquela da Amon. Aí depois ele... Ele afundou aquela da Amon, né? Aí depois o Deokidan virou meio que um player, um jogador super... Sei lá, mano. Todo mundo já subestima ele e tal, todo mundo acha ele muito fraco, muito ruim e tal. Mano, o Deokidan deve ser muito melhor que o Root, tá ligado? É bizarro. Só que assim... É muito difícil pra ele ter... Ter vaga nos top teams ali da Coreia e da LPL, né? Ele teve uma chance na Amon. Perdiçou. Nunca mais vai ter chance. Será que tem um mundo que a DG ganha... Que a DG ganha... Que a FX ganha isso aqui, velho? O Sinar tá muito forte, cara. Será que ele não tá ganhando esse jogo, velho? Eu também tava achando que o NAR forte ia fazer eles carregarem o game, mas... Foda que olha o tamanho da Nindali, cara. Tá um K e meio de Gold na frente da Lília. Olha a Tristana também. Três K de Gold na frente. Ah, acho que o Gold na Nindali foda-se, né? Vai ter jogado o jogo. Ah, não. Não é foda-se, né? O problema é o Gold na Tristana e na Zery ali, esses, eu acho. Não, são três pessoas muito à frente em Gold, né? É muito snowball isso aí. A Nindali se vai lá no meio do jogo. A Nindali se vai lá no mid-game e ela faz o que ela quiser no jogo. Cara, acho que a Ansei Joane com a vantagem na Nindali faria mais que a Nindali já nesse momento ainda. A parada da Nindali que eu acho que é mais insana é que ela deixou a Tristana na frente e a, né? Sim. Ah, eu acho que isso aí sobre um champion fazer mais ou não de Nindali, eu acho que depende só do player. Acho que quanto melhor o player é de Nindali, ele, tipo, deixa mais escancarado com o champion roubado, tá ligado? Por exemplo, disso é o Canyon, o próprio Canave jogando, o Shu. É. Mas eu acho que ela é muito uma caliça da Jungle, sacou? É, precisa de uma babaca, com certeza. É. Tipo assim, não é ela que vai pegar. O Word dela foi muito bom esse jogo. Tipo assim, a Kalista, ela, a Kalista pega vantagem. Se você não teria essa vantagem, provavelmente não. Não teria criado essa vantagem não. É, exatamente, esse que é o ponto, é. Mas só falando, quando uma Seju pega uma vantagem assim... É chato também. A vantagem, eles podem estar todas na Seju. Pode, ah, vantagem é só na Seju. Mano, a Seju do nada só não morre. Só passa pra frente. Vai ficar bizarro, né? Desculpa, é isso que eu ia pedir desculpa, doido. Aí, ó, tá fixado no chat o formulário das cartinhas, hein, no chat do Twitch, rapaziada. Tem que preencher, né? Legal, hein? Gostei, mudou o estilo, né, de como tá sendo as cartinhas, né? Mudou, tá legal. Gostei, gostei. E hoje nós temos, tanto depois do Crime, Midmeyer, como o CBLO Academy, tá? Nosso jogo é o último hoje, rapaziada. Saudades de apanhar pro Ace no Qualify do Academy, kkkk. Qualify do Academy foi loucura, é? Aqui vai ser barra, não vai acabar esse joguinho. Eu acho que esse jogo terminou antes dos 30, ele, né? Vamos ver. De flashzinho aí, foi perrego. É. Falar que eu confiei um pouquinho que essa FPX ia conseguir fazer algo. Mas não vai ter como, mesmo. Aí, nossa, se o Caçante nem morrer vai, mano. Que isso, que bizarro. É, o jogo só acabou, véi. É, o Karnavi ganhou o jogo naquilo lá, mesmo. Teve aquelas kills depois pra FPX que eu achei que eles iam conseguir jogar de boa ele game ainda, mas... Nossa, Missing, flashei. Ia mandar nada o... O Ex-Altar Barão, é isso? É, não. Pelo amor de Deus, véi. Ih, esse que é em lutar, a melhor é executar, mano, o JDS, véi. Se vai lutar streak, não, que foda-se. Só da B, véi. Ih, o Missing tá engolindo tudo ali, véi. Sim, véi. Tá estranho já, hein. A Karnavi não tá acertando um pouco. Cara, a Lilia tem flash. Ai, meu Deus. O Karnavi acertou um pouco. Ih, olha os Guler jogando. Ah, o Guler só ganha o jogo. Ah, o Guler só ganha o jogo do nada, véi. Meu Deus. Manda o formulário no YouTube, manda lá, produção. Tem como? Os cabelos vermelhos estão pedindo. É. Vamos nessa, né, Metropa? Joguinho bem tranquillinho. Nossa, a JDG tá bem tega. Tem muita fofoca. Acho que não tem momento do jogo que a JDG se sentiu ameaçada pra perder esse jogo. É, nossa, o Deus, cara, essa JDG... Mano, essa JDG tem vezes que eu assisto eles jogarem e eu penso, é, esse time não vai pro Mundial do jeito que tá. Aí tem vezes que eu vejo eles jogarem e penso, mano, esse time vai disputar título de novo porque o Guler é insano, véi. Eu falei, eu acho que a N1's Legends ainda é mais, como é que eu posso falar, confiável, tá ligado? Reliable, né? Sente que eles... A parada é que o teto da JDG é muito alto, né, velho, comparado com o teto da... Da N1's Legends, tá ligado? Sim. Se o Yaghal tiver jogando bem e o Flander tiver jogando bem, esquece, esse time disputa Mundial, tá ligado? Precisa desses dois dar um step-up e jogar bem. Jogar em alto nível. Nossa, o Narzinho só foi de menos. É, mano, tadinho. O Nar tentou muito ganhar esse jogo, mas eu tenho que fazer não, véi. É um Nar contra Cristana, a Cristana ganha dele na side também. O Yaghal tá no pior ano individual de carreira dele, gente. Tipo assim, ele não é um jogador ruim, mas ele tá no pior ano de carreira dele, assim, com certeza, individualmente. Só pra vocês terem ideia, os jogadores da JDG quiseram quicar o Night e trazer o Yaghal. O que será que o Night fez, aí? Cara, o Night, ele é um cara difícil de lidar. Parece que ele é um jogador muito difícil, muito egoísta, né? Muito, tipo assim, teve umas tretas do Night de fora de jogo, umas paradas meio 9-0 aí fora de jogo dele. Legal. Vazou, mas não foi esse o motivo. Tô falando assim, mano. Rola treta assim, etc. Ele deve ser um puta ser humano foda, então, hein? Nossa Senhora. É, então parece que o cara não é um cara muito legal mesmo. Cagou no PC de alguém? Relaxa, quem caga no PC é só o Lepão. E foi de F no chat, já. Ah, cagar no PC é de boa, pelo que ele fez, as tretas do LPL. Mas, Oscar Lima! Ele não deve ser um cara muito legal não, tá ligado? Então... Mas, assim, não é as paradas fora de jogo que fez a galera querer que caia ele. Porque a true é o seguinte, mano. Às vezes tem coisa fora de jogo, que o cara é esse foi escroto, etc. Mas, se o cara tá jogando bem, às vezes o player só pensa assim, mano. Vou esquecer essa porra, fingir que não tem isso e vou tentar ser campeão com esse cara e foda-se, né? Aham. Tá ligado? Rola isso, velho. Rola assim, porque o maluco quer ser campeão. Se eu vou ter que conviver com esse ser humano ruim pra ser campeão, às vezes o cara só... Foda-se, é isso aí e tal. Né? Agora, parece que era coisas do time mesmo, tá ligado? Que fez eles quererem quicar, né? Isso é louco. Mano, não vou falar sobre o que ele fez e tal, ou ele supostamente fez, só porque não tem nada... É chat que vazou, não tem comprovação de nada, tá ligado? Então, mas você manda um Google aí. Mas só pra ver o nome zero, é pai, é, 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 é. A gente tá, Knight, L pra L, drama, sei lá, sempre tem uns... Você jogaria num time do Knight, mesmo ele ser no Tóxico? Pô, mano... Foi esporte no cemitério, isso aí. Sei lá, velho. Se o que ele fez foi muito grave, eu acho que não, mas tem uns princípios, velho. É, não, exatamente. Eu acho que, por exemplo, eu não conseguiria também trabalhar, tá ligado? Eu também não. Mas só falando que tem muito jogador... Eu ia ficar olhando pro lado e ver aquele ser humano ruim ali e tal. Mano, tem gente que o cara quer vencer e foda-se, tá ligado? É, o cara quer vencer, então o cara tenta só, mano. O que eu preciso pra vencer é isso, velho. E esporte é isso, mano. Não tem como, tá ligado? Evita, evita, velho. Vamos mudar o assunto. Mas assim, o Knight parece que ele era um cara muito tóxico, o time e tal. Os caras quiseram quicar ele pra trazer o Yagal. E eles já jogaram com o Yagal, todo mundo. Carave. Mano, cara, e se a Tristão era ruxar o cemitério aqui, ela vai tomar blame também? Olha lá, ela tá fazendo. E aí, ô dog? Mas aqui é bom, aqui é contra Lilia, né? Tem que fazer, tem que fazer Lilia e Leona. Esse jogo aqui eu passo o plano. Se o Quark fizer, eu vou me estressar. Não, não, o Kock não faz aqui, não. Contra quem que ele vai fazer, pô? Tem nenhum CC que ele tira, né? Mas contra Lilia, tem que ter, gente. 1.600% de suas cabeças vermelhas. Alve, minhas cabeças vermelhas. Deixem aquele likezinho pro meu chefe ficar feliz e eu ser efetivado. Tô curioso. Zú, gul, gul, pai. Não, cara, Eric Gap, se até um fosse Zeus, Canavi, Faker, Carey, a Huller daria certo? Eu e o Dudes, a gente já conversou sobre isso. A gente acha que se esse time acontecesse, o League of Legends ia ser quebrado. A galera ia ter que proibir esses caras de jogarem juntos depois de um ano. Eu acho que esse time teria chance de ser o primeiro time que poderia vencer o Mundial sem perder o game, o papo correto. Fui Sinclair, tô brincando. Tô fixo, ele perdeu esse cara. Como é que tá os likes aí nos cabeças vermelhas? A galera tá deixando o like? Tá legal, aumentou, aumentou. Tá rolando, tem um K7 dando um V9 ali, enquanto eles fazem barulho, tá? Esse time vai ter agora, JDG. Pega a Mega aí, xalohu, xalohu, tem flash? Não, não vai conseguir buscar a galera. Ah, vai ter que pegar esse L-Star mesmo, é isso aí. Ah, o L-Star não tem muito. Não, justo, é o que tinha mesmo. Sei lá, hein, velho. Esse jogo tá durando mais que esperado. A FPX tá naquele momento, ele tem dia que cair de moto a janta, né, rapaziada? Só aceita. Tomamos o bar, vamos matar esse L-Star aí. Com esse novo formato do CBLO ano que vem, a Loud e a Pain ficariam em inclusão enfrentando os tipos da LCS? Ué, como assim? Não tem gente que colocar que foi a pergunta? Eu acho que ele se confundiu. Mas eu acho que ele queria dizer se a Loud e a Pain tivessem na liga da LCS, né, na América... É que eu não, é América do Norte que vai ser? Isso. Eu acho que eles teriam um top 3, mano. Claro. Não acho que os times da LCS peitam a nós não, mano. Não tem um ou outro ali que, tipo, é o time do Jojo Piolho e tal, mas a restante a gente bate de frente, mano. É? Será? Eu acho que bate. Você não acha, não? Pô, acho que Team Liquid e Cloud9, eu acho que a gente só apanha. E aí, serei doido. Nunca, KKK, top 5 seria a Luka. Que isso? Top 5, já? Mano, aces, aces, aces. Mano, vocês não assistem a LCS? Guys, é a Loud e a Pain. Mas aces, aces. Cadê o patriotismo, galera? Team Liquid e Cloud9 não perderiam uma MD3 pra Marines, nem quando a Marines tava boa, velho. Não perde, só não perde. Não, não, isso não dá em consideração, não, doga. Leva a LCS. Claro que leva, boa. Não leva, não leva. Passado é passado. Cara, eu acho que assim... Top 10, não. Esse cara que tá de sacanagem. Top 10 é um saco. Tem nem 10 times na LCS. Eu sou muito realista nessa parada, cara. Eu acho que a Loud conseguiria ser o top 3, mas assim, acirrado, lutado. Talvez top 4. E eu assisti o Mundial, sim. Mas eu acho que a Loud só não joga contra esses dois times, só não aguenta esses dois times aí. Ah, pô, queria, quero ver esse duelo, velho. Eu boto feio na minha Lauducha. Vocês tem noção que a gente perderia pra Dig? Quem é? Verdade. E se pá, mano? A nossa JDG arregaçando o leitinho, velho. Mano, contra uma Cloud9, velho. O Berserker, ele ganharia de qualquer Team BR só sozinho. Mas eu acho, velho, que com essa parada da conferência, eu acho que o Kanabe morre, né? Davi da Lilia. Morreu, morreu. Morreu. Nossa, zonas. Tá com o quê? Tá com o quê, mano? Morreu, morreu. Morreu. Nossa, ézinho do... Acabou o jogo, acabou. Acabou, acabou. Olha o Huller. O Huller flancando. Era bom, velho. Olha o Huller. FlyQuest. Ah, acho que às vezes contra FlyQuest, às vezes dá pra jogar, mas é difícil, velho. FlyQuest ganha, mas dá pra tentar, né? Um cara perguntou, Ericat, Chove e Canyon nessa Los Grandes, na situação atual, resolveria? Resolveria. Eu acho que, porra, eu acho que um dos dois, sozinho, entrando nessa Los Grandes, a Los Grandes não perde, mas não é um jogo e ganha esse B-Lov, vai pro Mundial. 2x4, 2x5 eles ganham, velho. Não, um sozinho, só o Canyon. Entrou só o Canyon agora, do nada, pá. Só o Chove, do nada. Tá louco. E xixi, 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 xixi.